Olá a todos da comunidade independente, eu sou Rafael Brusa, editor fundador aqui do nosso jornal querido e amado no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais e venho informar aqui vocês rapidamente que criamos um novo serviço aqui no jornal, no independente que é a nossa newsletter, todas as terças e quintas eu seleciono notícias importantes do dia da semana que vocês precisam ver para ficar ligados aí, monto uma análise rápida e envio gratuitamente para todo mundo que se inscrever no link que está aí na descrição é mais um serviço que apresentamos, lembrando que somos financiados pela sociedade então todos os serviços que nós produzimos são feitos exclusivamente também para eles, para as pessoas para os cidadãos, para quem realmente merece ser beneficiário do jornalismo as pessoas financiam o nosso projeto, nós prestamos serviço para as pessoas é assim que funciona, eu quero que vocês conheçam o independente mais a fundo então vou voltar aí a fazer lives, vou voltar a fazer vídeos desse tipo rapidinho para contar um pouco o que está rolando no projeto então se inscreva aí na newsletter, qualquer coisa me escreva e estamos juntos aí nessa cobertura, nesse país tão apaixonante, tão complicado que é o Brasil então é isso aí, muito obrigado E' se inscreva no canal Por favor, gracias E aí E aí E aí